Querido e amado Espírito Santo Obrigado pela tua graça, favor e misericórdia sobre nós Que o Senhor possa acampar os teus anjos ao nosso redor Que o Senhor possa nos abençoar Que o Senhor possa nos capacitar e limpar os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz Hoje, enquanto dormimos, fala conosco Pai Envia, Senhor, os teus anjos para quebrarem todo o mal E que o Espírito Santo nos sustente em fé Para a glória do teu nome Amém